Em Vila Nova de Serveira, o Dia Mundial da Criança foi celebrado com muita animação. No pavilhão municipal, cerca de 650 alunos do 2º e 3º ciclos do acrupamento de escolas e da ETAPE encontraram vários jogos para experimentar e ter assim uma manhã diferente. Nós estivemos a brincar com os sacos, estivemos a saltar de um lado para o outro e depois estivemos a saltar a corda. É um dia para estarmos com os amigos e brincar. O Dia das Crianças é que tem que aproveitar porque a gente passa o dia inteiro estudando. Os mais novos voltaram a estar juntos para assinalar esta data depois de dois anos de pandemias cheios de restrições. Entre brincadeiras, danças e gargalhadas, sentiram novamente o que significa ser criança. O Dia da Criança é um dia que podemos celebrar o que nós somos e como nascemos, crianças e o nosso espírito. Principalmente depois da pandemia, que nunca mais fizemos isto, é muito bom podermos estar todos juntos outra vez, sem máscaras e assim. A iniciativa não aconteceu no Parque de Lazer do Castelinho como estava previsto, mas o município não quis deixar de assinalar o Dia da Criança. Nós procuramos que eles se divirtam o mais possível. O Dia da Criança não é só comemorado para darmos presentes às nossas crianças, mas sim para sensibilizá-los dos seus direitos e dos seus deveres, assim como da população, a importância que as crianças têm, principalmente para o Conselho, pois elas são o futuro do nosso Conselho. O Dia dedicado às Crianças não fica por aqui. As comemorações chegam também aos alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, que durante os próximos dois dias vão deslocar-se ao Cineteatro de Serveira para assistir a um espetáculo musical.